Opa, tamo de volta por aqui, esse é o canal DJ, o som que você veio do meu lado, ah, o cara, é, DJ Luiz Boca, Warrior, fala aí Luizão, tudo bem? Meu, que sete é esse cara? Legal né? Meu, sensacional bicho, não tem nem o que falar. Vamos explicar pra quem tá ouvindo a gente, primeiro uma boa noite pra todo mundo que tá aí no site, vendo a gente ao vivo, legal, bom, o que eu conheço do site é o Pixote que tá aí? Tem o Pixotão, o grande Pixotão tá aí, Leandro, o Leandrão tá aí, Leandro Grabe, Leandro Bejafrou, ex-965 FM, Otávio Pimenta, quem mais? Andréia Rosa, Kleber e o DJ Pinho, é, toda rapaziada aí conectada. Ó, valeu por estarem, é, curtindo aí com a gente, bom, é o seguinte, eu fiz um set, mas com músicas bem, bem, finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, que eu já fazia baile nessa época, você entendeu? Faz tempo! Então eu fui resgatar as minhas raízes, mas eu tocava a música um pouquinho antes que isso ainda, tá? Mas eu achei muito legal fazer, mostrar esse set pra quem tá aí, quem costuma, toda sexta, curtir com vocês aqui no canal DJ. Então eu fiz uma, com músicas mais do passado, pro pessoal ver o que que rolava aqui, todas essas músicas que eu toquei com certeza fizeram muito sucesso. E, é isso aí, foi legal, achei que foi legal, daqui a pouquinho tem o Adriano, que era da Warrior também pra tocar com a gente. Tem o Adriano, é, o Adriano Warrior também, tá por aqui. É, ó, tem muita gente, ó, pô Luiz, por que que você não rolou nas bolachas? Pessoal, é o seguinte, é muito legal rolar com disco, é muito legal tocar nas MKs, eu toquei muito tempo, todas essas músicas que vocês escutam aí eu tive em 12, só que pra mim, hoje em dia, pra mim, um cara casado, com um filho, que não vive mais, não sou mais DJ, eu brinco, hoje eu brinco, só que pra mim é muito melhor. Pra mim, lógico, eu tenho em casa, tenho lá minha MK, tenho lá meus discos, mas eu resolvi fazer uma coisa diferente pra mostrar pro pessoal que tá aí do outro lado, que é legal tocar com isso aqui também. Lógico, né? Desde que saiba tocar, desde que você seja um DJ, não vai botar tudo automático aqui, querer fazer as coisas automaticamente, mas é válido, eu acho que é válido quando você pega e usa isso aqui de uma maneira legal, eu acho legal. E a qualidade, a qualidade também, né? Não, eu dei uma peladinha pro sync, só que como são flashbacks, não tá no timecode, então é o seguinte, eu segurei aqui no pit pra frente, não dá, se não sai fora, mas é legal, é legal, foi legal, achei legal, tá de parabéns a estrutura aqui, viu? Mas não fugiu das raízes também, né, cara? O conhecimento musical é muito grande, é vasto, não tem nem o que falar, né, meu? Vamos só dar um toque, hora de faturar. Pô, é tanta gente legal que eu tô revendo aqui hoje, o meu amigo Fabiano, você, Del, Christian, toda a galera que tá lá fora, um abração pra vocês aí, todo mundo que tá aí no site, pô, legal pra caramba, bicho. Péu, não tem nem o que falar, né, bicho, tem muita história, né, cara, tem muita história, né, bicho. Um abraço pro Marcelão, pro Ilhinha, é... Péu, pra toda a rapaziada que curtiu, que frequentou o Warrior. Péu, é muita gente que se eu começar a falar nomes aqui, tem gente que... Cadê o Biscuit, não veio? Não, o Biscuit. Vai ganhar um presente, ia ganhar um... Eu tô em dívida com ele, eu quero dar um presente pra ele, quando ele aparecer eu dou. É, vamos fazer o sorteio, é o seguinte, tá vendo essa camisetinha bonitinha aqui? Ó, tem a camiseta da Warrior aqui, tá? Essa é exclusiva. Vou sortear uma camiseta. Gisele, Gisele, Gisele conectada aí também, forte abraço pra você. Então vamos sortear... Como é que eu vou fazer aí? Sorteia aí. Vamos sortear, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer da seguinte forma assim, ó. O próximo a tocar agora vai ser o... O Adriano, o Adriano. Então a rapaziada que tá no chat aí, tá? Meu, conheceu a música? Manda direto pro chat, tá? Já manda o nome da música aí pelo chat, tá? Não é pelo Facebook, tá? Manda pelo chat e... Logicamente, toda rapaziada que tá curtindo aí conhece muita música, tá? Então a gente vai fazer um sorteio depois, beleza? E aí vocês faturam a camisa aqui da Warrior, que patrocina o Luiz Boca. O chat do canal DJ, então entrem em contato aí. A partir de agora aí, ó, vem o próximo DJ aí, que é o Adriano, que também fez parte da família Warrior ali na Rua Juvelina, número 23 ali. Sensacional, uma casa que era impagável, né, bicho? Pô, do caraca, velho. Velho, Benhor, 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 um abraço, Benhor. Meu, meu, você é meu brother, velho. Meu, não tem nem o que falar, né, cara? Meu, Benhorzão, grande Benhor, ele que tá junto com a gente aí todo final de mês. Grande Pichote, Johnson. Grande Pichote também, Johnson, Johnson, mandou muito bem aqui. Johnson, mandou bem nas camisas aí, sensacional, beleza? Vardão, toda a galera que passa por aqui, só tem fera aqui. Cara, então beleza. Os residentes, eu gosto, eu vejo, viu? É, o Luiz... Pessoal, o tio aqui tá de olho. O Ido toca bem, aquele Fabio Santos toca bem, leva jeito, leva jeito. Ele vai dar pra um bom DJ um dia, o Cris, o Cris não vai dar pra um bom DJ que tá aqui dentro. É isso aí. Não, galera, aqui toca bem, toca bem. Dá gosto de ver. Profissa. É, a gente faz aquilo que aprendemos, né? Aprendemos. Eu fui o pai de todos. Vira o disco. Vamos lá. Então beleza. Bom, a gente continua por aqui trazendo muita coisa boa. O próximo nos toca discos aí, ou na... Sei lá onde ele vai tocar agora. Ele continua tocando... Nos decks. Nos decks, tem o meu amigo DJ Adriano Rodrigues aí trazendo muita coisa boa pra você curtir. Pode falar aí. Vai tocar a música da Warrior agora. Agora, agora... Atenção, gente. Galerinha que tá no chat é fácil, hein? É música que tocava na Warrior, hein? Aumente graves, médios e agudos. Esse é o poderosíssimo canal DJ. Essa é a sua sexta flash. E daqui a pouquinho tem DJ Adriano Rodrigues aí trazendo muita coisa boa. Principalmente o que tocou na pista da Warrior. Valeu, é isso aí. Valeu, pessoal. Esse é o canal DJ, o som que você vê. Continue conectado daqui a pouquinho. Tem muito mais. Olha aqui, o melhor fone do mundo. 999,90? Gelou! Vou comprar pra ouvir no busão. Gelou! Mas não é fria não, hein? Produto aqui com garantia alta fiscal. Pode vir. On Demand. Aqui, você escolhe o que quer ver e ouvir. Acesse youtube.com barra canal DJ BR. Inscreva-se no canal e escolha entre os mais de mil vídeos do canal DJ. Assista o que quiser, onde e quando quiser. Youtube.com barra canal DJ BR. Inscreva-se no canal e receba semanalmente os últimos vídeos. Youtube.com barra canal DJ BR. O som que você vê também no YouTube. O som que você vê também no YouTube. O som que você vê também no YouTube. Facebook.com barra canal DJ BR. Facebook.com barra canal DJ BR. Fique por dentro de toda a programação. Notícias e novidades. Canal DJ. O som que você vê. O som que você curte. No Facebook. No Facebook. No Facebook. No Facebook. Canal DJ